Fala, rapazes, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui na mesa de Pokémon Safari E bom galerinha, antes de começar o episódio, velho Eu queria falar que eu tô com essa voz rouca, mano Porque eu tô doente, mano Ontem eu fui tipo, hum... Uma festa, digamos assim E meu, eu fiquei o dia inteiro no sereno, galera Eu fiquei, nossa, eu tô muito mal na garganta Então por isso que eu vou falar nesse tom um pouquinho mais baixo, tá galera? Porque minha garganta tá doendo pra caramba E tô meio rouco também Então vale, eu espero que vocês curtam o vídeo mesmo assim, beleza? E é isso aí galerinha Bom, lembrando que vamos ter mais três vídeos além desse Saindo três e meia, seis e meia e oito e meia da noite Então eu conto com vocês aqui embaixo, beleza? E é isso aí galera, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos parar de enrolação aqui E também eu conto com o like e com o favor de vocês aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza galera? Então mano, já aproveita e deixa o dedão no like aí, beleza? Bom, o que eu quero fazer hoje? Eu vou abrir algumas Luke Pixelmon aqui, ó O Poker me deu todas aquelas listinhas, mano Nossa, o Poker falou, mano, eu tenho um pack de Luke Block Eu falei, mano, me dá, mano Você não tá fazendo nada com ela E me deu alguns diamantes também Então velho, vai ser muito útil pra gente aqui, né velho? Sabe o que eu vou fazer? Isso, nossa, por que que eu deixei aqui? Eu consigo quebrar? Falta, não, não Ai Ai, mano, sério isso, velho? Sério que eu sou tão otário assim, velho? Tá, né? Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui dentro Deixa aqui dentro Deixa aqui dentro Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa E beleza Vamos lá, então, vai Vamos lá, colocar aqui Fazer algumas de sorte Que eu quero, mano Quero fazer com bastante sorte Aqui Dá pra fazer mais uma de sorte, né? Aqui Beleza Beleza Então, vamos lá, galera Mano, esses Pokémons aqui nesse modpack, galera Tá muito realistas Realistasão, velho Olha isso daqui, mano Parece daqueles jogos, tá ligado, mano? Eu acho incrível, mano A textura do Pixelmon, velho Pra mim, tipo, sei, na minha opinião É muito, tipo, realista Digamos assim, tipo É muito, sei lá, mano É muito da hora, velho, tá ligado? Eu acho muito louco, velho Vamos lá, vamos ver aqui Oh, uns hábitosinhos Só de leve Pra começar aqui, velho Só pra começar a brincadeira aqui Deixa eu dar um pouco aqui Rio Beleza E aqui, ó Sério que eu errei? Sério que eu errei? É sério que eu errei? Vem cá, zábitos Vem cá, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Beleza Então, vamos precisar o Strike Beleza Tirar os hábitos Nossa Beleza Vamos matar aqui Mais um que foi pra fita Ó, frango O frango é bom, mano Nossa, mano Só vem o Endara aqui pra gente agora, mano Caraca Vamos treinar o Sumiuchu, mano Vamos treinar o Sumiuchu De nada não, velho Quanto mais a gente treinar Mais ele fica forte Fica igual o desenho, né Que ele é o intocável Ou diferentão Ou o Sumiuchu diferentão, né Meu Deus Mano, vocês já imaginaram Se existisse um Pokémon, galera O que vocês vão fazer, velho Tipo, como seria a vida, mano Seria um bagulho muito louco, né Se existisse um Pokémon, mano Imagina, velho Se tá de boa assim Se tem lá um Charizard Ah Vem, Charizard Eu quero dar um rolê Quero dar um rolê com você hoje, mano Ia ser muito sinistro na vida, né, mano Nossa, é louco, mano Eu fico imaginando esse negócio Não sei se é porque Eu tenho uma imaginação meio fértil Eu sei lá o que, mano Mas eu fico Ó, o Inferno Lamp Eu não quero, não Beleza Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza Vamo lá, vamo ver Blastoise Ah, mano Sai fora a tempo Aqui, aqui, aqui Aqui, beleza Hum, esse Pokémon é bom Esse Pokémon é bom Esse Pokémon é bom Eu quero ele, quero ele, quero ele Acho que ele não tomou Ah, toma assim Mas ele é bom, velho Eu quero um Golooker depois, velho O Charpido, mano Ele é Dark também, não é? O Charpido, se eu não me engano, é Dark também É Água e Dark Gengar Já tem o Gengar aqui Beleza Beleza, vamo ver Dragonair Já tem o Dragonite, né Ah, mano Sério, que abriu um templo em cima do outro, mano Vai, vai Deixa eu sair daqui Ah, mano Mentira Aqui tá três templos Um em cima do outro, mano Meu Deus Olha isso Olha isso Tem três templos Um em cima do outro Um Raikwaza Olá, Raikwaza Quero jogar um jogo Quero testar um negócio aqui com você Vou testar um negócio Focus Punch Ele não tem muito efeito Vocês viram, né Que o Focus Punch não tem muito efeito, velho Entendi Entendi, mano Focus Punch não é tão bom assim, não, galera Ele não é tão bom, velho Entendi Caraca, mano Achei que o Focus Punch era mais forte, mano Caraca Tá, eu vou abrir aqui Agora as normais mesmo Vamos ver se vem alguma coisa de bom pra gente aqui Ai, sai coelho Sai coelho Galera, sabe o canal que mata inseto? Eu matei formiga Nossa, mano Eu tô retardado hoje, galera Eu juro, tipo, eu tô retardado Essa gripe, tudo também Nossa, eu tô matando, velho Não, mano Fica feio Um Weezing Vocês sabiam que o Weezing é... É uma... O Weezing e o Coffin são uma referência pra Los Angeles e Nova York, mano Vocês sabiam disso? Nem no japonês eles chamam de diferente É meio que L-A e N-Y, sabia? Mas na nossa linguagem que eles traduziram de uma forma diferente Ó, louco, né, velho Pra mostrar que lá é muito... Muito poluído e tudo mais, tá ligado? Muito da hora a mensagem que eles passam, né, velho Muito louco, mano Não conhece? É muito louco a mensagem que eles passam Através dos Pokémons, né, velho Tipo, igual o Bruce... O Hitmon Lee E o Hitmon Chan Eles são uma homenagem aos lutadores É... Jack Chan e Bruce Lee, tá ligado? Então, mano, é muito da hora, velho Tipo, a homenagem que eles passam, velho Aqui o outro goludo Vamos ver se ele morre com o Hit, velho Hum... Acho que eu vou pegar, hein, velho Vai, eu vou pegar uma parquebalker nele Vamos lá, vamos lá Vamos pegar ele aqui Deixa ele guardado, velho Não custa nada, não Beleza Esse povo é um monte de coisa estranha Um arco Hemorage É uma picanha encantada Nossa, não vem um pokémon recente Espe, eu não gosto muito do Espe Maçã, maçã é bom Maçã é bom Maçã é bom Clefairy Lampard Tá, beleza Matou Depois eu precisava de um ataque novo pro meu Mewtwo, velho Esse Focus Punch não tá com nada nele, na moral, velho Não tá tirando um ar de vida, mano Não tá tirando nada de vida dos pokémons, velho Vou ter que trocar, mano, na moral Calma Vamos dar uma olhada aqui Sai, coelho Sai, coelho Sai, coelho, desgraçado Caraca, mano Mano Sério isso Ai, que coelho chato do caramba, velho Mais pokebola Eu sou a Rock É, deu pra brincar, né, velho Galera, eu vou ter que pegar ataques novos pro meu Mewtwo Vocês viram, né, mano Que o Focus Punch não tá com nada Ele tá horrível Então eu vou pegar outro ataque psíquico, provavelmente, pro meu Mewtwo, mano Não sei que ataque que eu vou colocar nele, não, mano Depois eu vou ver, na verdade Dura isso, mano Dura você achar esse ataque, né Mas tudo bem Bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Não se inscreve no canal Clica no botão de inscrever-se Desculpa pela voz aqui, galera Porque eu tô bem gripado mesmo, beleza Então, mano Espero que vocês me entendam aí É a nossa, galerinha Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau